Hoje quem vai dar aula pra gente é um professor de matemática. Matemática? Olá, boa noite. Os caldos em cubo precisam ser picados ou amassados, o que resulta em muito esforço e propagação de gordura nas mãos. Já o caldo Sazon é diferente e sobe mais fácil porque é em pó. Um sachê é igual a um cubo e tem 0% de gordura trans. A equação praticidade-sabor é 100% positiva. Dá pra explicar tudo de novo? É desde o comecinho. Caldo Sazon. Trático como você. Caldo Sazon. Trático como você.